Bem, com relação às análises, no livro do Adolfo Lutz, ele traz relativamente poucas análises, está na página 627, no capítulo 17. Então, ali, ele já traz a definição, conforme a gente tenha visto. Ovos. Se não tiver outra designação, são os ovos de galinha. Sempre que for outro ovo, tem que falar avestruz, pato, marreco. Então, se tiver apenas ovos, são de galinhas entregues ao consumo e, como tal, devem ser inspecionados em relação à classificação e às suas características. A composição média em peso consiste em 57% de clara, 32% de gema e 11% de casca. Então, aquele 13%, né? A análise de cada uma das duas partes, clara e gema, abrange determinações de água, lipídios, nitrogênio, cinzas, fósforo, colesterol, decetina e H, densidade. Do ponto de vista de controle, é interessante a análise eletroforética de proteínas que diferencia ovos de diversas origens. Então, uma das formas de diferencia o ovo é pela análise de tipo de proteína. Ovo desidratado. Na análise desse produto, é importante observar o quê? Umidade, que foi o que a gente já fez nas aulas práticas, né? Umidade na estufa, proteínas por Keldon, sempre no capítulo 4 desse livro, tá? Cinzas na mufla, fósforo a gente fez também, colesterol. E também é importante, solubilidade, arsínio e chumbo, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. O que ele explica lá é solubilidade. Pese uma grama da amostra, adicione 10 de água, lixo em repouso por 3 horas, aqueça em banho a 50 graus por meia hora, centrifuge, decante, aqueça o tubo em estufa a 70 graus, resfri, desceque e pese. Depois desse cálculo aí. Importante, aqui também tem análise de maionese, tá? Então, análise de maionese, aqui também no capítulo de ovos, tá? Umidade, acidez, colesterol, amidos, cinzas, da maionese, cloreto de sódio, que é o sal, né? Exame de aditivos. Eu sempre que faço determinações básicas, tá no capítulo 4. E algumas determinações também no capítulo 5, tá bom? Então, aqui, Adolfo Lutz, a Taiten também é de determinação dos sólidos da gema do ovo. Determina-se o fósforo orgânico, extraindo a amostra com sorvete orgânico. Também aqui explica certinho o procedimento, né? Pese 5 gramas, tem tudo explicado certinho aqui. E, além dessa, é apenas... Então, depois já vai para pescados, tá? Então, 3 análises aí. Além das análises básicas, né? De composição centesimal, específica para ovos, então, a gente tem essas 3 análises aí. Determinação dos sólidos da gema, análise em maionese, que é um alimento que vai em ovos, né? E aqui, a análise da prova da solubilidade, tá? Na aula prática de ovos, a gente vai fazer densidade, é a prova da flutuação. Tudo bem? E aí, essa aula prática, a gente consegue fazer também junto com a de mel. que é uma aula prática relativamente rápida, tá bom? Daí, eu conversei com a Érica, a gente marcou não para sexta-feira que vem, que é dia 1, para outra semana, que é dia 8. Tudo bem? Então, semana que vem, a gente tem aula teórica que nem hoje. Daí, na outra sexta-feira, daí ela falou para a gente marcar aí uma aula prática, no dia 8. Tá bom? Depois de aqui, dia feriado. Então, dia 8 de outubro, não semana que vem, na outra. E quem puder vir, a gente faz tanto a de mel quanto a de ovos. Mas é daí, semana que vem, a gente relembra, tá? Então, continuando aqui, eu vou fechar a câmera para ficar um pouco mais... mais rápido aqui. Então, só finalizando aí... a parte de ovos. Então, nessa... nessa videoaula aqui, a gente vai ver um pouco mais a parte de... de sanidade, né? Problemas das aves, ambiência, idade da ave. Então, fatores que seriam mais fatores aí... veterinários, tá? Então, que influem aí na qualidade dos ovos. Passa esse vídeo aqui rapidinho, depois a gente finaliza vendo a... a parte industrial. Tudo bem? Os fatores que podem interferir na qualidade do ovo, né? O ovo, ele é um alimento perecível. Então, é inevitável que conforme passa o tempo, ele perca a qualidade, certo? Só que, além do tempo, né? Tempo, umidade, temperatura de armazenamento, outros fatores também podem interferir na qualidade desse ovo. Que no caso, como a gente já tinha falado no início, né? A genética, a sanidade, a ambiência, a idade das aves. Esses fatores relacionados às aves. E já os fatores relacionados ao armazenamento, a quantidade de tempo que fica armazenado e as condições de umidade estão relacionadas com o armazenamento, certo? Então, assim, os fatores que podem interferir na qualidade do ovo podem estar relacionados com a ave, no caso, genética, sanidade, ambiência, idade. E podem estar relacionados com o armazenamento, que tem a ver com o tempo, a umidade e a temperatura desse armazenamento. Então, a genética, a gente vai falar só um pouquinho sobre ela, né? Algumas raças e linhagens determinam a cor, o tamanho, a forma e a textura da casca. A qualidade do albumen, que é a clara, e da gema. Então, assim, quando você vai escolher realizar uma... fazer uma indústria, né? de postura, você tem que levar em consideração tudo relacionado à genética daquela ave, porque é de acordo com a genética que você vai ter um ovo de qualidade. Quer dizer, um dos fatores, né? Por conta da capacidade de transporte e utilização de nutrientes de cada ave. Então, tem aves que vão precisar ingerir mais, tem aves que vão precisar ingerir menos, tem aves que já vão precisar ingerir uma quantidade de cálcio maior para ter uma casca mais firme, tem aves que vão produzir ovos maiores, então, consequentemente, vão ingerir mais alimentação, vão precisar de mais cálcio. Então, tudo isso está relacionado com a genética. A pigmentação também é controlada através, por conta da genética, né? Porque alguns genes, eles regulam a deposição de porferina. A porferina é o pigmento que colore o ovo, no caso, colore a parte seria do ovo. E as poedeiras de ovos brancos depositam porferina em baixa quantidade e já as de ovos vermelhos depositam maior quantidade, né? Então, assim, geralmente, as galinhas brancas mais claras vão botar ovos, vão pôr ovos mais claros, enquanto as aves mais escuras vão pôr ovos mais escuros, certo? Não há uma regra, certo? Mas, é, deveria, é, é aquilo que a gente fala, né? Biologia não é matemática, mas, o certo é isso, as galinhas mais claras, galinhas brancas, porém, ovos brancos, tá? As aves, elas podem ser classificadas, as aves produtoras dos ovos, tá, gente? É, as aves, então, elas podem ser classificadas como pesadas, são as matrizes que vão produzir ovos férteis para produzir pintos de um dia, de um dia, que são aqueles pintinhos que a gente compra, geralmente, pra engorda, né? pra matar frango, que a gente fala. E tem também aquelas que vão produzir ovos pra galinhas de postura, no caso, né? Aí, as aves leves, elas são as poedeiras dos ovos brancos, e as semi-pesadas, elas são as poedeiras dos ovos marrons, ou ovos vermelhos, porque tem a ver também um pouco com a quantidade de comida. A ave branca e dos ovos brancos, ela vai precisar de menos nutrientes pra conseguir produzir o ovo do que a ave que produz o ovo vermelho. Aqui, são dois exemplos, né? Um exemplo de uma galinha que põe ovos brancos e uma que põe ovos vermelhos. A dos ovos brancos, a mais utilizada, é a leghorn. E a dos ovos marrons ou vermelhos, a mais utilizada, são essas Hotz, né? Hotz, né? E a New Hampshire. Mas, assim, não são só essas raças, tá, gente? Na verdade, além de raça, a gente tem que ver as linhagens, e às vezes tem o cruzamento de várias raças. Então, isso é realmente feito um estudo certinho de qual linhagem vai ser utilizada. Geralmente, as galinhas de ovos marrons ou vermelhos são aquelas de galinha de sistema caipira, né? Aquelas galinhas que a gente cria ao ar livre, realmente, mas hoje o sistema caipira, ele é um sistema reconhecido para a produção de ovos. Então, pode haver uma indústria de produção de ovos caipiras, onde as galinhas vivem soltas, ainda mais ultimamente que as questões de bem-estar estão bem evidentes, né? Então, assim, até acho engraçado falar sobre isso porque eu gosto muito de Masterchef, né? Gosto demais. Falar isso até semana começa, Masterchef. E aí, uma vez, eu nunca esqueço da Paola. A Paola, que é uma das chefes, ela foi fazer uma receita e era uma receita com tudo orgânico. E aí, ela falava assim, três ovos de galinhas criadas soltas. E aquilo eu achava, achei super interessante. E aí, realmente, hoje, pelo simples fato de você falar, essa galinha foi criada solta, a qualidade do ovo para as pessoas e o valor, no caso do ovo, que o valor é diferente de preço. O valor do ovo, ele cresce muito mais na mente da pessoa que ela nem se importa com o preço que ela está pagando, que geralmente o ovo vermelho é mais caro, né? Então, elas são galinhas que a gente utiliza mais assim em sistema caipira, né? Ou confinado ou sem confinado. Só que, ainda assim, essas galinhas, elas podem variar a cor do ovo. Então, é isso que eu tinha falado antes. Elas são galinhas de linhagens brancas e linhagens vermelhas. Porém, ainda assim, pode variar entre elas. A sanidade do plantel também é extremamente importante, porque as doenças, né, podem afetar a produção e a qualidade dos ovos. Galinha, gente, galinha é o bicho mais chato em relação à doença, porque, assim, é tudo muito geral, é tudo muito geral. Geralmente, elas apresentam quase os mesmos sintomas, assim, associados e tudo interfere, tudo. Se tiver uma alteraçãozinha, já cai toda a postura. Ó, por exemplo, aqui em Seringueiras, tinha um rapaz que ele produzia ovos, né, pra venda. E aí, a gente tinha que fazer a fiscalização na propriedade, porque era de inspeção nossa, né, ele tinha menos de mil aves, não era uma granja, era só um estabelecimento de criação de galinhas pra produção de ovos. E aí, ele falou que ele desistiu, porque, assim, porque era muito puxado, porque ele tinha que se dedicar completamente às galinhas. As galinhas, elas davam 900 ovos por dia. Vocês acham que é muito, mas é bem pouco isso, na verdade. Mas é muito pra uma pessoa só. E ele falava que ele tinha que se dedicar todo dia, e tinha lá um ovo todo dia, um ovo todo dia. E aí, ele começou, contratou uma pessoa pra cuidar. Aí, aconteceu alguma coisa que a pessoa não reparou que ficou sem água por uma tarde. As galinhas ficaram sem água por uma tarde. O que aconteceu? Elas demoraram uns 3 a 4 dias pra conseguir regular a postura. Só pra vocês terem uma ideia, porque faltou água durante uma tarde. a galinha tudo interfere. Se a temperatura não estiver ok, interfere. Então, assim, tem que se preocupar. Então, imagine uma doença. Por isso que as grandes elas têm que ter programas de autocontrole bem instalados, programas de biosseguridade com o intuito de controlar doenças. E aí, algumas causas aí, alguns, algumas consequências, né, da falta de sanidade, de doenças, no caso, de doenças, né, são casca fina, casca mole, até ovo sem casca. Vocês já devem ter visto. Isso, às vezes, acontece em galinhas mais velhas também, mas é, você tá num plantel e, de galinhas jovens, né, e aí você vê ovos desse jeito, você pode saber que tem alguma coisa ali. E, assim, galinha é, uma pegou, todo mundo pega, porque é muito em conjunto. E como é uma produção em alta escala, né, tem muitos animais em um ambiente pequeno, acaba que, se não tiver um programa de biosseguridade bem instalado, você toma um prejuízo muito. Então, sem dúvida, o fator ambiência é um fator extremamente importante pra galinhas, pras aves de postura. Então, assim, tem que estar bem, bem regulada a questão de temperatura e umidade. As aves, elas são homeotérmicas, certo? Então, elas regulam a temperatura corporal constantemente. Elas têm a temperatura de 41 graus. em um ambiente com temperatura ideal para as galinhas é um ambiente com temperatura de entre 15 a 25 graus e umidade de 50 a 60%. Então, esse é um ambiente adequado para as galinhas. E imagina aqui em Rondônia, né, é igual o rapaz que ele produzia ovos aqui, era um local, era fechado, tudinho, só que ele utilizava a temperatura do ambiente, né, então ele utilizava a ventilação natural. Então, imagina aí os dias que dá 35, 38 graus, né? Então, assim, é realmente muito difícil você conseguir manter um animal botando todo dia direto em temperaturas iguais às nossas. E aí, altas temperaturas diminuem o consumo de alimento, a falta de alimento interfere na quantidade do consumo de cálcio, consequentemente produz cascas finas. A idade da ave, né, como a gente tinha falado também, é um fator extremamente importante. As poeteiras mais velhas são geralmente, produzem geralmente ovos mais pesados e até maiores, né, a casca e o albumen diminuem e aumenta só a gema. Então, então, é por isso que pesa, né, porque aumenta a gema. A casca às vezes se apresenta ruim e o ovo consequentemente também está ruim. Geralmente uma ave, ela produz uns 300 ovos ali num ano, né? Então, assim, você tem que observar a hora de trocar essa galinha, no caso, sabe? menos de um por dia, né, 300 por ano. É, um dia tem 360, né? Lembrando só que a galinha vai ficando mais velha, essa postura vai diminuindo. Então, isso aqui é uma média, né? Uma galinha mais nova pode pôr até mais do que isso, tá? Então, é uma média e também conforme ela falou, depende do ambiente, da alimentação, ventilação, disponibilidade de água, etc e tal. mas em média, em média, pode ter valores maiores ou menores, mais 300 por ano. O armazenamento do ovo, então, durante o armazenamento o ovo perde a umidade, né? Porque a casca tem poros, né? Então, vai haver evaporação, então, vai haver uma troca ali entre os dois ambientes. Também é influenciado pela temperatura ambiente e ocorre a perda, e ocorre a perda de CO2. Consequentemente, aumenta o pH, diminui a clara e leva à perda de peso. Eu não sei se vocês já repararam, eu já reparei. Se você deixar um ovo na geladeira, limpa o ovo e coloca ele na geladeira. Deixei lá por um tempo, deixei lá por uns 30, 40 dias. Se ele não estragar, né? Mas não estraga não, porque eu já fiz esse teste. Na hora que você abre ele está com pouquíssima clara e praticamente só tem gema. Por quê? Porque ocorreu essa perda de CO2 e aumentou o pH do meio. Só que isso acaba desenvolvendo um local adequado para a proliferação de bactérias também. Então, isso também é um problema. Os ovos, eles perdem o peso, né? Se em armazenados, quando armazenados em temperatura ambiente, porque eles perdem clara. A cutícula que obstrui os poros, que a casca é porosa. Então, eles possuem uma película que ajuda na proteção dos ovos. A cutícula que obstrui os poros da casca de ovos armazenados em temperatura ambiente, seca e começa a encolher. Então, a película encolhe, os poros aumentam de tamanho e facilita a saída do CO2 e da umidade. Por isso que quando o fofo vai armazenar ovos por longos períodos, tem que ser através da refrigeração, porque ajuda a conservar mais tempo essa película, não que vá com... E lembra, então, que a gente tinha falado ali atrás, que a clara tem aquele fator antibiótico, né? Que as proteínas da clara, muitas são antibacterianas, né? E foi o que ela falou, conforme vai diminuindo a clara, diminui também essa proteção, né? Natural que é da clara. Lembrando também, se possível, né? A gente compra no supermercado, não está em refrigeração normalmente, mas se possível, chegou em casa, tendo espaço na geladeira, colocar já na refrigeração, né? para impedir essa secagem, a redução do CO2 de umidade e, consequentemente, reduzir a perca de preço. Conservar 100%, mas vai ser melhor do que temperatura. A refrigeração pode prolongar até 25 dias, a validade do ovo após postura. O aumento do armazenamento diminui a qualidade interna, externa do ovo, então a refrigeração não vai garantir que aquele ovo vai estar 100% no final dos 25 dias, 25 dias, né? Vão ocorrer reações químicas, vão ocorrer reações físicas, vão ocorrer multiplicação de micro-organismos, então assim, realmente o ovo é um alimento que ele precisa ser consumido o quanto antes. Em local fresco, ele apresenta 30 dias de validade, então é local refrigerado, e em temperatura ambiente no máximo uma semana. No Brasil, não é obrigatória que o ovo ele seja refrigerado para a comercialização, só que só um dado aqui para vocês observarem, nos Estados Unidos é obrigatório a conservação do ovo, né? Tanto para comércio em qualquer outro lugar em temperatura de 4,4 graus, mas no Brasil não é obrigatório. Então, algumas nomenclaturas aqui, o ovo, ele é denominado o ovo apenas o ovo da galinha, tá gente? Então, quando a gente fala de ovo, a gente está relacionando ao ovo de galinha. Quando a gente quer falar de ovo de alguma outra espécie, tem que denominar junto com a espécie, então, ovo de codorna, ovo de pato, ovo de avestruz, mas o ovo apenas eu estou me referindo ao ovo de galinha. Ovo fresco é o ovo em casca que não foi conservado acima, abaixo de 8 graus, porque a conservação do ovo fresco é de 8 a 15 graus. Ele foi abaixo disso, ele perde dessa nomenclatura, tá? Aí, a gente vai agora para os derivados do ovo, né? Para onde vai o ovo? O ovo refrigerado é o ovo em casca, que é conservado pelo frio industrial. Então, esse ovo, ele ainda pode ser enviado para consumo direto. Então, ovo refrigerado abaixo de 8 graus. Entre 8 e 15 é o ovo fresco. O ovo frigorificado é o ovo sem casca conservado pelo frio industrial. Então, ovo refrigerado, ovo com casca. O ovo frigorificado, o ovo sem casca. conserva de ovos. Não necessariamente é aquela conserva, tá, gente? Cheia de ovo cozido dentro. Não. É uma forma, é tudo o que você utiliza para conservar. Para você conservar o ovo. Então, é um ovo sem casca ou partes do ovo, que podem ser congelados, salgados, pasteurizados, desidratados. Quando a gente fala do ovo sem casca, a gente está falando do ovo da gema e da clara junto. Mas, pode ser em partes também. Então, nesse caso aí, se você olhar a gema de ovo, pasteurizada, clara de ovo pasteurizada, então, isso aí já são as partes do ovo. São formas de conservar. A gente tem o ovo integral, que é o ovo natural sem casca, que conserva suas proporções naturais da gema e clara. Então, assim, por exemplo, se você colocar num recipiente 10 ovos, vai ter a mesma proporção de gema e clara. Então, ele é considerado um ovo integral. A gema é obtida do ovo sem casca esperado da clara. E, no caso da clara, é o ovo sem casca separado da gema. Mistura de ovos já são no caso assim, por exemplo, eu coloco 10 gemas e 5 claras. As proporções não são a mesma do ovo, tá? De gema e clara. Então, são consideradas misturas de ovos, porque se fosse a mesma quantidade, seria chamado de ovo integral. e o ovo desidratado, que é o ovo em pó. Ele é feito basicamente quase da mesma forma que o leite em pó. Inclusive, tem vídeo mostrando como que é feita a fabricação do ovo em pó lá na plataforma. Agora, vamos falar rapidinho sobre alguns estabelecimentos de ovos, no caso. Os estabelecimentos podem ser a granja vírgula, que no caso produz o ovo, e aí, na granja vírgula, ela pode ser a própria indústria, tá? Ela pode ser a granja onde produz o ovo, ela pode ser já o entreposto onde beneficia, condiciona, faz tudo no ovo e ela pode ser a fábrica de conserva junto também, que é aquela que industrializa o ovo. Mas, ela pode ser simplesmente só a produção também. Entreposto de ovos, né? é aquele lugar onde recebe, ele recebe o ovo da granja, ele classifica, acondiciona, identifica e distribui os ovos em natureza e pode ter, ou não, uma estrutura para industrialização, tá? Um exemplo, gente, de entreposto de ovos é o supermercado Irmão do Gonçalves, para vocês terem uma ideia. eles são cadastrados como entrepostos de ovos, então, aqueles pequenos produtores podem entregar para eles ovos, então, eles compram ovos de produtores e aí, eles só beneficiam, né? E vende o ovo in natura. e também tem a fábrica de conserva de ovos, que é aquela fábrica onde vai fazer algum tratamento de conservação no ovo, só recebe e industrializa os ovos, não, não, não se dedica ao ovo in natura, tá? Não mexe com ovo in natura, é somente para industrialização mesmo. Os processamentos dos ovos, então, né? Começa a partir, tem a produção, tem a postura das galinhas e aí, vai começar coletando esses ovos. Pode ser feita de forma manual, então, você vai lá toda hora e fica pegando os ovos, ou pode ser de forma mecânica. Do jeito que as galinhas põem os ovos, eles já descem para uma parte mais íngreme, né? Das gaiolas lá de postura e aí, eles seguem como se fosse uma esteirinha, realmente, até o local onde vai acontecer a lavagem desses ovos. Tem que evitar o acúmulo de ovos nos aparadores, né? Então, assim, ou nos ninhos, então, tem que ser feita uma coleta de ovos frequente, tá? e principalmente na parte da manhã, porque é quando ocorre a maior postura, 60% das posturas e tem que coletar ovo pelo menos quatro vezes por dia, porque as galinhas, elas não botam tudo na mesma hora, então, você tem que ir toda hora, mas é quase tudo pela manhã. E ali, você já faz uma pré-classificação, né? Se você vai fazer manualmente, se os que estão quebrados, trincados ou bicados, você já consegue classificar ali. Esses ovos, eles seguem para o local de lavagem, é o mais efetivo, o mais efetivo, é o mais simples a forma de lavagem, tá, gente? É o mais simples possível, com o objetivo de remover manchas e sujidades e fazer a sanitização da casca. só que essa lavagem, ela causa um dano físico ao ovo, ou seja, ela retira a cutícula de proteção do ovo e deixa o ovo suscetível às trocas gasosas, como a gente já conversado, que sai o CO2, aumenta o pH e aí causa alteração no ovo. Só que pode ser utilizado revestimentos ou filmes comestíveis para poder servir como uma película, né? Porque a coisa que mais, a coisa mais horrível que tem é você chegar no supermercado e encontrar o ovo sujo. Então, isso é uma forma de o ovo estar limpo e estar protegido. Então, faz a lavagem e passa uma película para proteger esse ovo. é feita a utilização de sanitizantes, então, são feitos o uso de compostos à base de iodo e água na temperatura entre 35 e 45 graus. Só que os ovos lavados, eles têm uma pior qualidade interna, tá? Porque você tirou a película natural dele. Depois de lavado, esses ovos, eles vão para a ovoscopia. A ovoscopia é onde você vai avaliar o ovo por dentro, mas sem quebrar ele, certo? Verifica a integridade do ovo, avalia casca, câmara de ar, gema, albúmen, mas sem quebrar o ovo. Você, ela é uma sala escurecida, uma sala escura, onde os ovos são colocados, então, diante de uma luz, de uma luz incidente. O ovo que não passar no teste, ele pode ser reaproveitado na indústria, dependendo da causa de reprovação no teste de ovoscopia. Ali, depois da ovoscopia, então, os que foram liberados, os ovos liberados, eles vão ser classificados. A classificação pode ser manual ou pode ser eletrônica. Você vai avaliar a cor da casca, a qualidade do ovo e o peso do ovo. Então, vamos lá. Primeira classificação é a coloração. Então, eles vão ser classificados como brancos ou vermelhos. Essa foto eu coloquei tem uns ovinhos azuis aí, mas os ovinhos azuis geralmente eles vão acontecer mais em, muito raramente na indústria, mas em casa mesmo, certo? Então, assim, geralmente ovos caipiras não tem muito padrão, né? As pessoas até gostam quando vê os ovos todos coloridinhos, só que na indústria ou o ovo é branco ou o ovo é vermelho, não tem um meio termo. Então, numa indústria eles são classificados dessa forma. Quanto à qualidade, eles podem ser classificados como tipo A. O que é o ovo tipo A? É aquele ovo que a casca se apresentou limpa, íntegra e sem deformação alguma. Então, é o ovo perfeito. Quando na ovoscopia observe uma câmara de ar fixa dentro, você consegue ver uma câmara de ar, um albumen límpido, transparente e consistente com as calasas intactas e a gema translúcida consistente e centralizada. Então, isso você consegue fazer manualmente ou através da máquina. O ovo tipo B é um ovo que apresenta casca limpa, íntegra, ligeira deformação e manchas discretas. Porém, a câmara de ar continua fixa, o albumen límpido, transparente e consistente com calasas intactas. Gente, as calasas são como se fossem uns cordõezinhos que seguram o ovo dentro do ovo. É como se fossem isso, a gema e a cara que ficam seguras e na mesma posição dentro do ovo. A gema consistente, ligeiramente centralizada e deformada e controle bem definido. E o ovo tipo C é aquele ovo que apresenta uma casca limpa, íntegra, é permitido defeitos de textura, contorno e manchas, tá? Mas a casca tem que estar íntegra, não pode ter trinco, nada. Câmara de ar solta, tá? Então, já é solta, então, ela se movimenta. O albumen é ligeiramente turvo, então, você consegue observar a clara geralmente turva, relativamente consistente com as calasas intactas. As gemas, às vezes, estão lateralizadas e deformadas, mas o contorno ainda está definido, então, esse é o ovo tipo C. Gente, a máquina faz tudo, tá? Essa classificação, ela consegue classificar tudinho. E a classificação, quanto ao peso, certo? Então, a gente tem algumas nomenclaturas. O ovo, ele pode ser considerado como jumbo, é um ovo com mais 66 gramas, tamanho extra, que é aquele ovo de entre 60 e 66, 66 gramas, grande, entre 55 e 59 gramas, médio, 50 e 54 gramas, e pequeno, de 45 a 49 gramas. Aves de 100 semanas, vocês vão observar que elas vão ter ovos acima de 60 gramas. já aves de até 80 semanas, elas vão ter ovos até 55, 59 gramas. Então, às vezes, quanto mais velho, às vezes, a gente até observa em casa, aquelas aves mais velhas, elas produzem um ovo maior, às vezes, até com duas claras, isso é um defeito, mas, elas produzem um ovo maior. Depois de classificados, então, esses ovos, eles vão serem embalados. As embalagens são em bandejas ou estojos, caixas, e aí, essas bandejas e estojos vão dentro de caixas de papelão padronizadas e rotuladas, e tem que estar bem definido nessas caixas, o grupo, a classe, o tipo do ovo, certinho. E ainda, a data da embalagem, a data de validade, o tipo e cor dos ovos. o transporte tem que acontecer o mais rápido possível entre a indústria e o estabelecimento e deve ter cuidados como climatizações, climatização, vibração, gente, você vai transportar o ovo numa estrada, por exemplo, cheia de pedra, pedra é bem complicado, porque você vai ter muitas vibrações, então tem que tomar cuidado e a vibração diminui o tempo de validade do ovo. E a falta de treinamento do transportador também, porque, por exemplo, vamos supor que ele está transportando ovos, essas estantes de ovos aí, aí ele está transportando a carreta e aí ele tenta apostar a corrida na BR, por exemplo, bate dentro de buraco, então isso é uma coisa que o motorista tem que estar ciente de que ele está transportando uma carga extremamente sensível. E aí aqui sobre a conservação, depois de classificado, você lavou o ovo, você lavou o ovo antes de classificar, pode ser feita a conservação dele com algumas substâncias, como o própolis e o agra, porque quando você faz a lavagem do ovo, você perde a película, então você tem que arrumar uma forma de ajudar a prolongar o tempo de vida do ovo. E esses métodos de conservação, como o própolis e o agra, são extremamente eficientes nesse controle, nesse auxílio a prolongar o tempo de conservação dos ovos. Agora, o que considera um ovo não comestível? Quais são os fatores para considerar um ovo como não comestível? Ovos com matéria estranha visível que não seja mancha de sangue e carne removíveis, parte da casca ou membrana faltando e com manchas de carne aderida, sujeira ou substâncias estranhas aderidas à casca com rachadura, ovo líquido recuperado de recipiente de ovos em casca ou recipiente de quebra. Vamos supor, você quebrou o ovo e aí vou reaproveitar ele ali na frente. Não, não dá. Ovo com vazamento na lavagem e pensa que você está utilizando sanitizante ali, então é para ajudar a limpar ovo, ajudar na limpeza de contaminantes, porém acaba prejudicando a qualidade do ovo. Ovo com exudato, ou seja, pode ser pus, entendeu? Ovos rejeitados da incubadora. Se eu levei um ovo para a incubadora para produzir um embrião, é porque aquele ovo está embrionado. Então, se eu vai para a incubadora e depois ele fala, não, vai voltar lá para o consumo, não pode ser reaproveitado de forma alguma, nem na indústria. Ovos com alteração de gême e clara, gema aderida, gema arrebentada, gema com manchas, sanguina clara, embrião, esse aí é um ovo embrionado, tá, gente? Essa foto. Com mumificação, podridão, fungos, tanto externos quanto internos, substâncias tóxicas, cor ou dor, sabor anormais, ou outras razões que o serviço de inspeção não julgar necessário. Então, o serviço de inspeção pode condenar o ovo sempre que achar necessário. Então, gente, sobre ovo, é isso, tá? Eu coloquei uma foto do ovo maltine, porque quem não sabe, o ovo maltine é feito de ovo em pó, tá? Então, por isso o nome, ovo maltine. Por isso que eu sempre brinco, eu não gosto de ovo maltine justamente por causa do ovo, por causa do ovo, e eu sempre brinco que ninguém sabe que o ovo maltine é feito de ovo. Eu também não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui entender sobre o ovo em pó, sei lá, uns sete anos atrás. Bem, pessoal, então, aqui, a gente tem o exemplo de uma produção industrial, tá? Que tem todas essas etapas aí que foi falado no vídeo. Desde a lavagem, depois a sequência a ovoscopia, e a pesagem, a embalagem, tudo certinho, tá? Capacidade, 3.600 ovos por hora. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As escovas, escova rotativa é solução sanitizante? Vamos lá. O corpo fica em movimento, né? Então, ele é lavado e depois ele já é seco em seguida. Então, ali a gente viu o secador. E aqui é a ovoscopia que a gente falou, né? Então, nota-se que é um ambiente escuro, relativamente escuro. Aqui é um espelho. Aqui a profissional já tem os olhos treinados, né? Então, ela vai separando aí os ovos que estão com algum tipo de defeito. Obviamente que podem ser reaproveitados depois na indústria. Então, é um ambiente relativamente escuro, a luz sempre de baixo para cima. E aí E aí Aí vai para a pesagem, né? Então, conforme a gente viu... O ovos é pequeno, médio, grande, extra-grande e o junto. Estão classificados pelo peso. 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 Amém. 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 Então aí trata-se de uma grande empresa, né? 3.600 ovos por hora. Existem o quê? Empresas menores, ó. Isso aqui, por exemplo, 180 mil ovos por hora. Tá bom? Mas é, o sistema é sempre o mesmo. Lavagem, né? E aqui é para ovos férteis. Então aqui o objetivo já é outro. Já não é para produção do ovo. E sim para classificar, né? Os ovos férteis, que são aqueles que vão ser utilizados para produzir carne, produzir frango, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ovos férteis, aí você vai para a produção de carne. Grande. Grande. Então, aqui já é outro sistema, não é para produzir longos. Eu vou produzir carne, carne de frango. Tudo bem?